Mano do céu, olha isso aqui, fera! Mano, que suíne, hein? Rapaz, o cameraman caprichou, velho, todos os ângulos Caraca Sensacional! Mano do céu! Esse aqui, ó, é um baterista que ele é uma lenda, é uma lenda viva também Esse aqui é o Hudson Batera, o baterista do buchão! Sensacional! Rapaz, eu lembro do Hudson Batera, no auge, no auge mesmo, tocando com o Saia Rodada Mano do céu, cara! Moleque do céu! Mano, esse cara aqui, ele já foi um astro Hoje em dia, ele ainda é astro, né? Porque ele é uma lenda viva Porque pra mim, ó, tem gerações Tem a primeira geração, que é a do Arthur César Machuiz com leite ali, né? Aí depois vem a segunda geração Que é do Rick Helme Do Hudson Batera Que é a Aviões, Saia Rodada E agora tem a nova geração, né? Que é a do Safadão Do Xem de Avião e tal Mas, cara Essa geração aqui, pra mim Foi a geração que criou realmente Esse forró mais estilizado Tanto é que ele toca, ó Ele toca com o Luan estilizado Sensacional! E a pegada do cara É aquela pegada forrozeira mesmo Tradicional Com muita técnica e swing Agora, só que ele vem se reciclando Ele vem ficando cada vez mais moderno também Então, se você curte aí O Batera do Bouchão Já deixa o like aí Se você curte um forrozão estilizado Já deixa o like E comenta alguma coisa aí Porque eu, sinceramente Sou muito fã do Hudson Batera O Baterista do Bouchão Sensacional! Agora, esse nome aqui é legal, né? O Batera do Bouchão Por que será, né? Olha aqui, ó Ele postou aqui Alguns vídeos legais Lá no seu Insta Baixe aqui alguns Pra gente ver, beleza? Vamos lá Começar a assistir aqui o O Hudson Ah, esse aqui é legal, ó Esse aqui eu ouvi só o começo, velho Essa música aí, ó Olha aí, ó Saca só o swing aí, velho Olha o balanço, mano É o teu vizinho que quer comer o meu cu Sai rodada, cara Esse último Vai que legal, ó É pegada aí, hein? Ele é muito seguro Muito balanço, né, cara? Eita Ele trocou os tempos aí, ó Pega Pegada sensacional, mano Caraca Caraca, velho Que swing danado, hein? Sensacional, mano Eu acho legal porque Ele não é um Batera Tipo, virtuoso, né? Que só quer tá fazendo frase Ele é um Batera que toca pra música Ele deixa o groove Realmente ele tá groovando aí, né? Ele tá tocando com o sentimento Deixando a música mais confortável Mais balançada Ele não tá querendo se aparecer Colocando um monte de frase Gosto pro Chop Hoje em dia Os Bateras são tão técnicos Que eles não conseguem Deixar a música fluir Eles não conseguem Eles têm É tipo um vício, né? Tá fazendo virada direto Toca meio compasso Dois compassos De frase Ele não Ele faz quatro compassos Groovando Meio compasso Com uma frasezinha Um contratempo Aí volta pro groove Deixa a música bem, né? Balançada É isso que falta Hoje em dia, mano Essa galera tá muito técnica E mais tão esquecendo De deixar o groove fluir O que falta é mais groove, cara Vamos lá Mais um aqui Mais um, ó Aqui lá Aqui lá Saca só o groove O groove Outra coisa muito legal É aquele macho forte, né? Dá pra sacar aquele Largar muito Na mão mesmo aí, ó Tá aquele rototum ali Caseiro Ó A pegada aí é bruta, velho Aí tá usando dois stacks Dois stacks Dois stacks e um shiner E um power ride, ó É um ride com som de crash Também Passar de som, né? Passar de som, né? Li babá É li babá Ele gosta muito de fazer cestinas Ó Ó Luan chisado Sensacional, cara O batera do buchão E se você chegou até agora, não esqueça Deixa um like e comenta aí Alguma coisa, beleza? Comenta aí, vai, comenta agora, mano Comentou? Beleza, vamos lá então Olha que legal, ó Eita! É o Forrozão Te dá um beijo Batera do buchão, né, cara? Quem diria, né? A pegada Pesada, velho Pem, pum, 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 pum Gente, gente Antigamente era seu teclado, né? Gente, gente Ai, que legal Eita Eita Mano, que legal, ó Essa frase aqui ficou legal Ó, fusa, cestina E agora? Sensacional, mano Então tá aí, ó Esse aí É o batera do buchão Tocando com o cantor Luan Estilizado Eu não conhecia não Esse cantor, cara Mas eu vou trazer aqui Mais alguns vídeos Semana que vem Do Hudson Aí, ultimamente Eu não tinha visto nada dele tocando Mais atual, né? Mas eu vou pesquisar mais aqui Pra fazer um especial Só dele E também resgatar Alguns vídeos dele Tocando com o Saio Rodada Beleza? Então é isso aí Deixe um like Comenta alguma coisa E é isso aí, mano Tamo junto, hein? E não esqueça Que você Vai ser o melhor Se você se esforçar, mano Tem que se esforçar, cara